Vamos lá hein, vamos pra nossa jornadinha Ó, rede social, sou eu Vini O apelido vai ser... Bazuca Ha! Ha! Porra, até o jogo sabe Véi, Bazuca. Meu nome vai ser Vinão Sedução e o apelido a gente... Dá pra criar? Não, não dá pra criar, então vai sim mesmo. Meu nome Vinão, sobrenome Sedução E apelido Bazuca. É isso aí Bora! Agora sim estamos montado Cara, pelo amor de Deus, agora sim Agora a gente só tem que refazer Do jeito que a gente tinha feito o meninão lá, cadê? Esse cabelo, com essa cor aqui A sobrancelha deixa, aí bota Uma barbinha no menino aqui. Pô, essa barbinha Aqui ficou... Ah, mas essa daqui é combinar mais comigo Deixa essa daqui. Vamos botar loira Pelos no peito igual Tony Ramos, não quero Cabeça. Ah, a cabeça tem que baixar, mano Eu não vou baixar, tô com preguiça. Vamos botar o olho verde Aí, corpo. Eu vou botar aqui, ó Todo trincado, igual o Wilson, de verdade Vou botar aqui morenão, pode crer Vamos botar mais tatuagem. Vai que tatuagem Dá medo, né? Vamos botar uma aqui, ó O que é isso? Ah, tá, é pra trocar, tá Vamos botar outra aqui, deixa eu ver Pra evidenciar O mamilo do peitinho, tá ligado, ó Bem no mamilo do peitinho ali, ó Vai ser ali, ó. Ali que é gostoso, véi Tá, nego? Quando eu olhar minha tatuagem, vê o bico do meu peito Vamos pro braço esquerdo aqui Braço esquerdo aí, a gente vai botar um passarinho Pra mostrar que a gente é mal. Não, mentira O passarinho vai simbolizar que a gente Almeja voos mais longe, tá ligado? Então o passarinho é pra almejar voos Mais longe. Aí a gente bota um Veado que almeja... Que a gente não é preconceituoso. Então o nosso braço aqui Vai ser dos bichinhos. No braço direito A gente já vai fazer uma outra concepção Aqui já, que vai ser o seguinte Uh, gostei dessa mulher aqui É, moleque Se você parar pra olhar bem direitinho Esse desenho aqui, parece uma outra coisa aqui Mas não tem problema não, fica tranquilo Só quem tem mente poluída que pensa coisas, né Vou tatuar a Cíntia na minha perna Cíntia, eu vou te tatuar na minha perna, vamos lá Vou tatuar a cara da Cíntia aqui na minha perna Vou tatuar igual a Cíntia de verdade ali, ó Meio gordinha. Ah, brincadeira, Cíntia Tô brincando Calma aí que agora eu fodi a mulher, coitada Agora sim, hein. Nossa, ela tá toda deformada, né, velho Não tem problema não. Tá top Pronto. Colocamos a Cíntia na minha perna Aí a gente... Nossa, que porra de desenscroto Aí eu vou colocar escrito aqui em cima Pra Cíntia me ame, entendeu? Entendeu? Hã? Me ame? Eu sou muito bom, cara Bora, pronto, me ame. Aí Tem que colocar um bagulho da hora na frente da perna dele Acontei balzão louco aqui, deixa eu ver Esse daqui se pá, vai ficar da hora, hein. Fechou esse mesmo Aí a gente vai na cara aqui, na perna Na outra perna Vamos ver o que que tem lá pro final, deixa eu ver Hã? Dá pra escrever, viado Hã? Dá pra escrever, mano Daí sim, hein Nossa, véi Vou só botar uma caveira aqui na minha perna Pode adicionar outra A gente adiciona outra lá na frente Deixa eu ver Botar esse dragãozão na perna aqui da frente Vai ficar top, véi Posso adicionar aqui também, ó Não, mas daí tem que girar ele Como é que eu giro? Aqui, ó Colocar o dragãozão saindo de lá, hein Cês tão ligado de onde que ele tá saindo, né? É... Tá saindo de lá, moleque Confia no dragãozão saindo Aí agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai voltar lá em cima Aqui O que que a gente pode fazer aqui, mano? É... Quantas camadas eu posso botar aqui? Não sei, mano Mas vamos escrever um bagulho aqui Deixa eu ver uma letra da hora O que que a gente escreve, mano? Já sei que a gente vai escrever Esse pau tá tordor Tinha algum problema aqui Pra escrever o bagulho, mano Porque as letras tão tudo diferente Um bagulho da outra Mas não tem problema, não Nossa, tão tudo diferente Tá tudo diferente mesmo, cara Tá cada um de um tamanho, véi Ah, moleque Agora sim Agora a gente escreve um bagulho nas costas dele O que que a gente escreve? Deixa eu botar outra letra aqui Ah, essa letra aqui se faz da hora Cara, esse pau ficou um pouco grande aí, né, mano? Não tem problema não, né, mano? Já sei o que eu vou fazer Relaxa Aqui, ó Pronto, aí, resolveu o problema Pronto Tá, ó Ah, mas ele fica com blusa Não, tá de boa Não tem problema não Vamos lá pros estilos Vamos lá pros estilos A base é destra mesmo Tá certo Esse aqui pode vir Esse aqui não Esse aqui qual é? Esse aqui ficou bom O resto é de boa Postura Vou chegar essa daqui Porque essa daqui é melhor Qual que era a música de exibição lá mesmo? Era a C, né? Acho que essa daqui Pode crer Qual que era o que eu tinha escolhido aqui? De dança Não, que guarda baixa, velho Vou tomar um monte de porrada, velho Tá maluco? Ah, esse daqui Esse gordinho louco Pronto, fechou Vinão sedução, peso médio, todo tatuado Vambora Partiu, vambora Agora sim Agora tamo com o nome Agora tamo mais safe Gostei, 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 gostei Novo contrato obtido Agora sim Vinão sedução É Com o bico do peito tatuado ali Um otário bem no peito Seiscentos por participar E mil por cada vitória Seiscentos quanto pra gente participar E mil pra gente ganhar Gostou, Maricota? Ficou bom? Se você gostou, tá de boa Dica de jogabilidade Mantém RT e ir pra baixo Pra se defender de alguma queda Ah, pode crer Obrigado, Jô Me ensinou alguma coisa Eu me achei muito parecido com aquele cara Quer dizer, na verdade Ele é parecido comigo Então, teoricamente Eu poderia pedir direitos autorais Dentro do jogo, né, mano? Porque se eu tô dentro do jogo E eles não pediram minha autorização Eles têm que pagar a indenização, né? Mano, tá muito igual eu, velho Malhadão trincado Ó Barriga trincada Cê é louco Morenaço Não tô red não, men Não tô red não, men Jam direto Não, errei Vou tentar um jab direto, hein? Jab direto Ui, boa Bom, 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 bom Calma, paciência, paciência, paciência Joelhada Boa Boa Tchau Fica Pau E nem Pai 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 Vamos lá. Ai ai negão. Ai ai negão. Tio vapa ai negão. Foi bom, foi bom, foi bom. Ó, a gente já descobriu que o negão é bom embaixo, ele quer agarrar nós, pega nosso piruzinho ali e joga pra baixo, hein. Quer ficar agarrando nós. Tem que segurar pra não deixar de agarrar. Ai caralho. E aí 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 Eu tô tentando aprender uns golpes aqui, mano. E aí E aí E aí É, ele tá acertando mais golpes que nós. E aí 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 Ai caralho. E aí E aí Que outra Fio Toma E PÁ Na hora que eu abri pra chutar ele, ele... Meu amigo Tá bom, tá bom. É assim que um guerreiro tem que aprender. Perdendo. A gente perde pra no outro dia a gente ganhar. Cabeça erguida. É isso aí, Kerry.